Os apontamentos, dicas, sugestões para levarmos em conta. Vamos saber a proposta da Teresa para hoje. ...e reage como se fosse um agente estranho e isto causa lesões nas nossas crianças. Mas também podem existir aqui alguns fatores genéticos ou até imunitários. Amido e amido modificado, proteína vegetal sem indicarmos a origem dessa proteína vegetal, frequentemente diagnosticada em crianças, no entanto é cada vez mais comum esse diagnóstico nos adultos. Tentar despistar, tentar perceber se poderá ser ou não doença celíaca ou...